E aí galera, eu sou o Pei Voltarello, no Não Viajei Cozinha de hoje, eu viajei. E aí galera, na nossa viagenzinha de hoje, estamos fazendo praticamente um bate e volta. Estamos indo para Bauru, é perto da nossa cidade. Quase toda semana, semana sim ou semana não, eu e o Mano, a gente vem para Bauru. Para fazer, resolver coisa de trabalho, dar um correio, um atacadão, às vezes tem uma consulta médica, alguma coisa. E a gente aproveita para dar um rolezinho na cidade, conhecer sempre alguma coisa nova. E hoje vocês vão junto com a gente. E aí E aí E aí E aí Hoje a gente veio conhecer o La Felice Greco. Uma autêntica parceria francesa, aqui na cidade de Bauru. Vamos nessa? A especialidade daqui do Ateliê Sibre, do Ateliê Sibre, né? A Panta fala francês, melhor dia. São os macarons. Os macarons daqui, eu sou mais chegado do tipo assim, brigadeiro, coisa mais doce. Mas a Pana adora. O macarão ali é como se fosse uma bolachinha, que não é tão doce. Tem vários sabores, várias opções. Gente, a viagemzinha de hoje. Acabei com um rolê gastronômico, praticamente um rolê gastronômico. O Ateliê Sibre. A Panta descobriu, como você descobriu, marcou na internet? Não, no Instagram. Apareceu no Instagram pra Pana. E a gente ficou numa vibe, a gente tinha viajado. A gente tinha ido, a gente foi pra França em 2019. Foi logo depois dessa viagem que começou a aparecer as coisas pra agora. E lá se come muito bem. E a gente decidiu dar um chego aqui pra conhecer. A gente não vem sempre, mas quando a gente vem, sempre é de prática pegar pelo menos um macaronzinho. Um perigocinho tradicional francês de almoço de farinha de amêndoa. A minha escolha de doce pra hoje foi esse brown e red velvet. Perguntei ao nosso coloquei, a gente tem que comer ele aquecido. O que é que eu quero dar mais uma apagada aqui? O que é que dá pra sentir? É um brown de qualidade, feito com excelência. Ele tem Nutella dentro. Eu que não ligo pra Nutella, adorei. E a parte do red velvet é mesmo mais essa parte aqui do farelinho de red velvet. Sabe, eu achei que fosse ter red velvet dentro, mas não. Ele é só mais decorativo do que sabor. Vamos pular pra segunda pedida de agora. O eclair. O eclair, falando de grosso modo, ele é uma bomba. Só que é diferenciado. Ele é como se você sabe a massinha das carolinas que a gente tem. Ele é mais ou menos isso, a massinha de carolina. Com creme por dentro e esse daqui que eu peguei ele é o tradicional. O meu creme com chocolate preto em cima. Vamos lá. Gente, não adianta. Onde a gente mora, tem um pessoal que faz eclair também. Maravilhoso. Só que o daqui, pra mim, é igualzinho o de Paris. É idêntico, né mãe? O meu é o meu doce favorito. O meu é o meu doce favorito. E olha que já experimentei bastante coisa daqui. E pra mim ele ganha disparado. O creme dele de dentro, eu não sei explicar se é tipo aquele creme de confeiteiro. Fica entre o creme de confeiteiro e aquele creme belga, sabe? Ele não é muito doce, ele é um negócio suave. Toquezinho de baunilha. Ele é suave, toquezinho de baunilha, assim, né? Toquezinho de baunilha, você sente tudo. E o chocolate que vem em cima não cobre o sabor nem nada. É, sem disparar, sem dúvida, é o meu preferido. E eu, pra hoje, escolhi esse macarrão. Ele é recheado com pedacinho de morango também, creme. Não lembro isso, né? Acho que dá. Ele é bem lindo. Eu, particularmente, gosto de morango. Hum, bolho de morango, hum! Eu peguei ele pra provar. Eu não sei se é com calher ou com mordida, mas ele é mordida. Sempre o calhão está com mordida. Hum, é um estrado, hein? Hum! Bonito. É muito bom. Bom, vamos ver o continuo no acléril. Dá pra sentir que ele é realmente um macarrão em cima. É um macarrão em cima, um macarrão embaixo. E tem esse creme no meio. Então, eu nunca consegui me desistir o que é o bairro com chocolate. Eu tô pegando o cappuccino também. O cappuccino daqui, o que eu tô sentindo, ele é o cappuccino tradicional mesmo. O cappuccino, se eu não me engano, ele é meio que um leite com café e canela. O que eu tô sentindo, o que eu tô sentindo, o gosto dele são isso, né? A gente tá com o cappuccino de pózinho, batido, tremoso. Aí a gente sabe que tem chocolate. O daqui ele tem um café de chocolate também, daí dá pra sentir o gosto que tem, ele é bem carregado na canela. Mas bem gostoso. Chegou a hora dos famosos, os macarons. Eu sempre gosto de provar. Nós pegamos um de pistache, que é um dos mais vendidos. E um, né? Blueberry, né, amor? E um blueberry. Eles são recheados com esse creme aí no meio. O creme é normalmente do mesmo sabor da cappuccino. E vamos lá, vou provar o de pistache primeiro. O macarãozinho, ele sai sete reais a uma na idade. A mãe da pão faz macarons. É um negócio muito complexo. Eu não sei hoje, é muito delicado. Eu não sei hoje se na nossa cidade tem mais gente que faz. Na época que ela começou a fazer, era só ela que fazia. Eu via ela fazer, é assim, você pode comprar farinha de amêndoa, que não é barato. Na época, acho que era mais de cem, cem reais do que eu posso estar falando de esteja. Mas era bem caro. E era tão complexo. E se o tempo estava úmido, por exemplo, se estava tempo de chuva, né, amor? E ela nem fazia, ela não tentava fazer. Porque tudo influencia na hora da fornada, sabe? Vamos pro de blueberry agora. O de blueberry é mais acentuado, o sabor. O meu preferido é o de blueberry. E é uma caixinha tão delicada. E mesmo tendo cuidado, com a ordem de drivalé, ele bomba. Eu acho que o macarrão, assim, a pano gosta muito, a pano gosta mais que eu. Quando, às vezes, eu tenho que vim sozinho, eu prefiro pegar e levar pra ela do que comer. Porque eu acho que eu não tenho paladar pra macarrão. Ele é um doce sofisticado, suave. Ele não é muito doce. O de pistache tá suave e o de blueberry tá bem acentuado o sabor. Eu prefiro mais umas coisas mais carregadas, sabe? Acho que por isso que eu gosto tanto dos outros doces daqui. Gente, isso aí. Esse foi o nosso valerzinho gastronômico rápido e rasteiro aqui na cidade de Bauru. Bate e Volta, com uma salinha no Lateliê Sucre. O Lateliê Sucre tem duas unidades aqui na cidade de Bauru. Essa é a primeira. Eu só conheço essa, eu nunca fui na outra. Aqui fica perto do... Confiança Max. Confiança Max. Um dos Confiança Max, né? Gustavo Maciel, né? Isso, Gustavo Maciel. E ele fica, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, em frente ao Lago Apa. Aqui, ó. Das empanadas da Paola Carosella. É um negócio legal que a gente não fez hoje, mas... Comeu uma empanada quentinha, um salgado, né? E depois vir comer uma sobremesa. Nossa conta aqui ficou em esses doces que a gente provou. Lembrando que são doces finos, né? É um negócio diferente que a gente não come todo dia. E que a gente pegou vários pra poder mostrar e experimentar. É, comeria um cada um porque é tão grande. Sim. Ficou R$92,00 a conta. E é uma coisa que um gastinho que de vez em quando o TES tem. Valeu? Gente, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui. E segue aí o nosso canal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.